Olha, o número de gatos abandonados na represa de Rio Preto aumentou em relação ao ano passado, viu? As voluntárias que levam comida e cuidam desses animais cobram uma ação por parte da Prefeitura, já que elas arcam com todas as despesas sozinhas. Todos os dias a Cleusa e a Elisabeth têm hora marcada para alimentar os gatos que vivem na represa de Rio Preto. Por mês, as voluntárias têm um gasto de 6 mil reais somente com a ração dos animais. E a gente está passando por uma dificuldade muito grande aqui, devido ao preço da ração, que está muito caro. Nós estamos endividadas em casas de ração, em clínica veterinária, a gente está assim, a represa está pedindo socorro mesmo. Elisabeth cuida dos gatos há 11 anos e conta que está endividada por conta desse trabalho que realiza com os animais. Nos últimos três meses, ela teve que pagar mais de 8 mil reais em medicamentos e alimentação. Eu hoje pago, na realidade, 7 empréstimos de banco. Eu estou endividada em bancos, em financeiras, por conta da ração. Hoje um saco de ração está por volta de 145, 160 reais. Então está puxado, está muito pesado. Dentro das casinhas feitas por elas, os paninhos são limpinhos, a água é fresquinha e a ração é trocada todos os dias. Mas a grande dificuldade dessas cuidadoras é que o número de animais abandonados só aumenta. No ano passado, eram 130. Já neste ano, passa de 200. Aqui você vê que toda semana tem 4, 5 filhotes, gatos adultos e o número vem aumentando. Por quê? Porque não tem câmera. Se tivesse a câmera para a gente pegar a placa desses veículos e ir atrás da pessoa, multar, isso talvez acabaria ou diminuiria. Segundo a diretora do Bem-Estar Animal de Rio Preto, a única ajuda que é oferecida às cuidadoras é com relação à castração, mas que outras medidas estão sendo estudadas. Isso tudo tem que ser feito muito bem estudado. Para onde vão esses animais, qual seria o manejo deles, qual é o impacto biológico dessa retirada imediata. Então tudo isso está sendo estudado para realizar da melhor maneira possível, tanto para os animais quanto para os munícipes. Sobre o constante abandono de gatos na represa, foi aprovado pela Câmara de Rio Preto um projeto que autoriza a aplicação de multa pela Guarda Municipal. O projeto já foi aprovado, só falta ser sancionado pelo prefeito. A gente multiplicando para a Guarda Municipal, a gente consegue aplicar a multa imediata e lavrar o maus-tratos lá no momento da infração. Então a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa muito, mas a gente não consegue deixar eles sem alimento. Às vezes a gente tira de alguma coisa de comprar para a gente, para comprar só para eles.